Olá pessoal, tô numa missão aqui hoje, tô perdendo 970 aqui nos meus robôs, tá vendo? 950 aqui, 830 aqui de lucro e 850 aqui, então tô num prejuízo aí de 970. Os robôs estão operando ainda o Win Money, né? Que é o meu robô mais lucrativo, a 22.300 de lucro. Só que eu vou tentar recuperar isso na mão, né? Eu sei que ele vai entrar daqui um pouquinho, eu já quero abrir posição de compra aqui, já tô olhando essa região aqui pra comprar. E eu vou posicionar aqui 5 contratinhos de compra. E eu vou fazer uns scalper de saídas parciais, tá bom? Que eu acho que é a melhor maneira pra tá operando, tá pessoal? Vou fazer uns scalperzinhos a cada 100 pontos aí, colocando no bolso, trabalhando o lucro aí. E o... Olha aí, eu buscou aí já. Dá pra entrar comprando aí? Dá, dá pra entrar comprando aí. Com parcial, tá pessoal? Sempre com parcial eu opero assim. Olha lá, eu já saí com um contrato, já coloquei no bolso. Conforme ele for subindo ali, eu vou pôr no bolso. Conforme ele for caindo, eu vou protegendo o preço, tá? Essa é a maneira que eu mais gosto de operar. Nem configurei turn e stop, nem nada. Eu vou fazer tudo na mão mesmo. Bom, a parcialzinha de compra significa que eu tô, por exemplo, tô com 4 contratos agora no momento. Eu entrei com 5, tô com 4. Aí ele vai subir no meu médio. Só que eu já tô com 5 reais aí de lucro. Vamos ver se eu... Não vou fazer... Vamos buscar o resultado total do dia não, o prejuízo todo. Mas eu vou fazer uns trades aí só pra vocês verem o que seria uma maneira mais tranquila de estar operando aí. Que eu recomendo e, na verdade, pra mim, é a melhor maneira no mercado de operar. Não adianta a gente ficar buscando análise técnica, esse monte de frescurada que o povo tem. Porque o dinheiro, ele sempre tá no micro, né? Inclusive, eu tô fazendo um robozinho que ele vai operar quase desse jeito que eu tô mostrando pra vocês aí, né? Vai ficar muito bom. Eu realmente no mercado, ó, mais uma parcialzinha aí, ó, vendo? Eu coloquei 15 no bolso aí. Tô com 3 contratos. Vou tirar essa ordem daqui de baixo. Vou colocar essa saída lá na máxima. Se ele for direto, lá ele pega eu. Senão, muitas vezes, não dá pra sair. Lembrando que quem não conhece a nossa boleta, tá bom? Essa boleta a gente opera em modo red, tá vendo? No day trade, swing trade, ações. Qualquer coisa que tenha no MetaTrader 5 em modo red, ela opera. Quem quiser saber mais aí, na descrição do vídeo tem mais informações aí. Ou busca por Chart Pérez, né? Que é o nome da boleta. Você vai identificar aqui, ó, Chart Pérez. No YouTube tem alguns conteúdos. Beleza? Com 3 contratos. O interessante, pessoal, a gente sempre trabalhar com múltiplos, né? O que seria múltiplos, né? Estratégia bem bacana e interessante de ser feita. E, meu, pra quem tá iniciando, é que no índice a gente acaba tendo que ter muita margem, né? Mas, pra quem opera com capital maior, no mini índice, múltiplos de 3 dá muito certo. O que é múltiplos de 3? Você entrou com 1, você vai montar um gridzinho aí de 150 a 300 pontos. Eu monto grid menor, tá? Mas pode montar de 150 pontinhos, 100 pontos. Você vai ir pra cima. Você vai posicionar 3. Quando ele vem buscar o seu contrato de 3, na hora que ele começa a subir no ponto de cobertura, ele já começa a descarregar esse slot. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse slot daqui, se descarregou 2, então você tá com 2, né? Você entrou com 1, mais 3, 4. Descarregou 2, saiu com 2. Conforme ele for subindo, você for executando essas ordens, colocando no bolso. Lá embaixo, você vai fazer, em vez de ser 9, né? Que é 1, 3, 9. Aqui embaixo, já vai ser múltiplos de 3, mas sobre 2. Então, 2 vezes 3, 6. Você já tá economizando. Aí, aqui embaixo, ele vai pegar e vai voltar também. Ele vai ficar trabalhando o preço ali. Se você tiver um cálculo bom na cabeça, muitas vezes você anda em drawdown pra caramba, tá com pouco contrato, capitalizou. Meu, é a melhor maneira. Pra mim, não existe outra, entendeu? Você tá com pouco contrato, você capitalizou, entendeu? E aí, você pode até subir o prejuízo. Por que não? Entendeu? Igual, eu tô com 3. Vou posicionar 9. Vou até mudar esse aqui. Porque, senão, vai ficar muito ruim de ficar mexendo. Vou colocar aqui, ó. 1, 5 e 10. Que é melhor. Número quebrado aqui. 1, 5 e 10, tá? Beleza. Vamos lá, 1. Tô com 3. Então, vou posicionar o quê? 6, né? Opa, 9. O 9 aqui, ó. Essa região aqui, ó. Você pode vir distribuindo os lotes. Ou fazer o que você quiser, cara. Ah, legal. Boa ideia. Vamos falar isso. Vou distribuir os lotes aí, de 3 em 3. Então, você vem aqui, ó. 1, né? Ó, tá vendo? 1, 2, 3. Distribuir o lote na região. Entendeu? Tô com 3 vezes 3, 9. Tá vendo, ó. Tô com 15 reais, perdendo 33. Olha a magia do negócio. Aí, se ele vir liso de uma vez, aí é feeling, né? Não tem como explicar isso. Tem gente... Tipo, é difícil. É um pouco mais difícil. Aí, a parte mais difícil é você ter o feeling. Porque muitas vezes a pessoa confunde feeling com ganância ou medo. O feeling tá entre os dois, né? Entre a ganância e entre o medo, a gente tá com o feeling. E eu tô fazendo esse vídeo não é pra recuperar meu prejuízo, não. Só que eu tô com vontade de operar mesmo. Faz tempo que eu não opero na mão. Vamos aqui, vamos. Pra quem não conhece nossos robozinhos, pessoal, né? A gente tem robô aí operando. Day Trade, Sing Trade. Tá bom? Tem Copy Trade também. Tem... Enfim, tem bastante coisa. Tem um site nosso aí com todos... Com tudo que a gente tem de melhor, hein? Tá bom? O detalhezinho aqui na nossa VPS. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou colocar só os últimos mil quentos pra não ficar muito lento. E aqui a gente vai dar um... Ocultar tudo. Isso vai deixar a tua VPS mais rápida. Teu computador mais rápido aí. Desse códigozinho que eu fiz aqui. Rapidinho. Daqui a pouco eu vou almoçar com um amigo meu. Temos reuniãozinha, então... Não vou ficar operando muito tempo também não, tá? É que eu pensei que o mercado ia cair pra fazer a estratégia pra vocês verem aqui. Mas eu posto outro conteúdo aí sobre operando, né? Fiquem tranquilos quanto a isso. Como eu só tô com essa conta aqui operando as outras, tá com outros robôs. Acaba que atrapalha aí. Na hora que eu estiver operando, tipo assim, se entrar um outro robô aqui eu vou meio que confundir. Mas dá pra operar ainda, mesmo assim. Esse lugar eu ainda não... De ficar... Olha lá. Vai buscar nós aí, ó. Vai lá na máxima do dia. Sempre fica olhando top e fundo. O mercado é isso, ó. Topinho. Tá vendo? Olha onde ele tá testando. Essa região. Ele vem pra essa. Sai dessa, ele vem pra essa. Sai dessa, ele vai lá. E se não vir, ele vai buscando os topinhos e fundos anteriores. Tá vendo? Ah, já posso proteger a operação? Posso proteger. Mas eu queria que venha essa aqui, na real. Tá aí, já... Um troquinho aí, ó. Um troquinho. Isso também. Tirar as ordens pendentes aí do gráfico. Já não vai vir mais aqui. Vai lá pagar nós agora. E pra zerar já, eu vou sair. Pronto. Sai. Sessenta conto no bolso. Quem tem medo de comprar em máxima, pessoal, é um detalhe. Você tem que comprar em máxima, contato pequeno. Se você sabe operar, ele vai passar aqui e te pegar. Tá vendo? Aí você já coloca um controle stop aí. Ou com um break-even, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Vou configurar aqui um take profit aí de, por exemplo, cento e cinquenta pontos. Aí vou dar um save, load e save. Enfim, né? Aí posso remover essa ordem aberta ali e deixar um takezinho de uma vez. Pum. Se ele for lá, ó. Ué. Ah, não. Sem estratégia. Perdão. Essa aqui, ó. Tá vendo? Se ele for liso, ele vai de uma vez. Eu tô desalavancado comprando numa máxima. Por que eu tô comprando em máxima? Porque eu tenho tendência de alta. E vocês têm que perder esse medo. Vocês têm que ter medo de vender, sabia? Numa máxima. Meu, é experiência própria, tá? Vou comprar mais um aqui. Tirar aquela ordem lá de cima. E vou fazer aqui a regrinha de três, tá? Vamos lá. Três. Vou pegar de um em um, que é melhor. Tirar a estratégia. Ó, vamos lá. Deixa eu só medir aqui. Pra não ficar muito alavancado. Tá bom. Beleza. Sempre eu vou escolhendo os fundinhos aí, pessoal. Ó. Um fundo aqui. Tá vendo? Ó. Vou pegar esse fundinho aqui. Três contratinhos. Vou distribuir aqui, ó. E esse contratinho aqui. Tá vendo? Regiãozinha. Ele tá indo pagar eu lá, ó. Né? Será que eu comprei aqui? Vou colocar a saída nessa máxima agora, ó. Ó. O que que eu tô olhando? Tô olhando aqui, ó. Detalhinhos. Aqui, aqui. Estopim. Dá uma briguinha aí, né? Dinheirinho tá no micro. Ó. Cinquanta pontinha. Aí é bolso. Tem uma galera, pessoal, que condena scalper. Eu condeno quem não sabe fazer dinheiro. Se você sabe fazer dinheiro, parabéns. Independente da forma que você faz, tá? Eu, como gosto muito de distorção de preço, ó lá. Pagou já. Já vou entrar com um lá na máxima. Né? Com a estratégia lá pronta. Que agora eu acho que ele vai pra romper. Pronto. Já tiro a estratégia. Já posiciono aqui as três depois aqui, ó. No meu ponto de compra aqui, ó. Um, dois, três. Que agora ele pegou lá, ó. Aí ele vai pra romper, ó. Ele não vem pra tocar. Difícilmente, repara pra você ver. Difícilmente, na grande maioria das vezes, quando ele fica testando assim, ele vem pra romper, ele nem passa esse ponto aqui mais. Ah, ele vem pra buscar stop. Não, ele vem pra ir embora. Ele rompeu, ele vai embora. Ó, tá vendo? Tá indo, tá indo. É, já posso pôr no bolso. Ó, tá vendo? Pronto, bolso. Tchau. Beleza? O que que eu faço agora? Vou comprar mais, cara. Se ele vir testar esse topo aqui, ele pega eu. Tá vendo? Ó, sem pila aí. Rapidão. Tá vendo? Sem pila. Claro, tô sempre a favor do meu indicador. Tem isso também, né? Já reduziu o stop. É 8,69. Bom. Brincando aí no day trade. Vai deitar aí não é brincadeira não, tá? Pessoal, vocês têm que entender bastante a volatilidade, entender do ativo. Tem ativos que não dá pra fazer isso. Tipo, você não pode fazer isso no dólar, cara. Dólar tem que ter um range maior, entender mais. Entendeu? Eu mesmo já não manjo de dólar, não. Não sou a boa pessoa pra falar sobre dólar, não. É, não. Vai testar topo. Ele pode testar esse topo aqui? Pode, mas eu vou estar esperando ele aqui nas minhas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Um 3 contratinho. E aí com 3 contratinhos, vocês têm que entender o seguinte. Vamos lá. Esquece esse trade aqui. Suponha que ele vem pegar aqui e cai, né? Vou até desenhar. Pausar aqui. Ó. Vou pegar uma ferramenta de desenho. Inclusive, quem não tem, essa aqui é muito boa. Própria do Windows aqui. Ó. Vamos lá. Imagina que ele pega aqui, né? Meu 1 contrato. É que eu tô com 3 largado aqui nessa região. Quando ele vem aqui, pessoal, a partir daqui eu já tô no lucro com esses 3 contratinhos. Então, não faz sentido, se você não sabe operar, querer esperar no ponto de cobertura pra sair e descarregar teu slot. Meu, já começa descarregando. Descarregando 30 pontinhos, 50 pontinhos, põe no bolso. Você não paga a corretagem. Entendeu? Senão, você tem que esperar andar um pouco mais. 50 pontos, pelo menos. Então, 50 pontos, você vai pôr no bolso. Põe 1 no bolso. Vai saindo um parcial, tá vendo? Parcial de compra aqui. Viu que eu clico aqui tudo a hora? Parcial de compra 1. Vou saindo. 1. Beleza. Então, o que que acontece? Eu tô pondo dinheiro no bolso, cara. E se ele vim fazer só isso aqui, vum, de uma vez? Você não colocou nada no bolso e ele te deu dinheiro. Então, esse aqui eu meio que esqueço esse trade. Entendeu? Esse trade eu deixo pra lá. Agora, se eu faço a seguinte maneira. Seguro esse trade aqui. Pô, 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 pô. Espero passar do ponto de cobertura pra querer pôr no bolso. Cara, é muito demorado isso. Faz o seguinte. Espera. Ele vim lá embaixo. Aqui, se ele pegar você, você já sai com um pouquinho de contrato. E suponhamos que ele pagou dois contratos. Então, você tá com um mais um. Entendeu? Sempre é essa última vezes três. Então, aqui você vai colocar três no outro range de preço. Vamos supor que vai ser nessa região aqui. Trabalha três contratinhos aqui. Deixa ele vim pegar. Faz a mesma coisa. Você vai pondo dinheiro no bolso, cara. Não caia na bobeira de segurar essa operação. Ainda mais se você não sabe operar. Eu faço o médio a partir... Ó, faço o médio. Entro com um, por exemplo, entro com três. Múltiplos de três. Entrei com um no range de preço. Entrei com outro range de preço. Eu faço ou a partir daqui, ou a partir do ponto de cobertura. Depende do dia, depende da liquidez, depende da volatilidade, depende do meu emocional. Depende qual que é a minha mão. Por exemplo, imagina que eu já tô na mão de nove aqui, né? Eu opero com mais contrato. Mas, suponhamos que aqui na mão de nove. O que vai acontecer nessa região aqui? Eu vou sair e ficar segurando? Não, cara. Já põe no bolso um pouquinho de dinheiro. Entendeu? O teu drawdown vai ser menor. E você tem mais um range de preço pra andar com o preço. Então, você vai fazendo o quê? Como que chama isso? Manejo. Ou quem gosta de chamar de, por exemplo, ponto de grid... Tem um outro nome que os asiáticos até usam, né? Esqueci agora. Mas você pode fazer também, tranquilo. Entendeu? Você que manda. Você pode fazer o que tu quiseres. Pessoal, acho que eu vou ter que desligar porque... É... Eu vou almoçar com um amigo meu. Ah, agora vem, agora vai andar pra trás esse negócio aí. Deixa eu escutar o áudio dele aqui, peraí. Beleza, mano? Vai eu e o neguinho lá, então. Aí, se você se liberar, vai lá. Fechou? Tamo junto. Abraço. Pessoal, acho que amanhã eu faço mais vídeo aí ou depois, outros conteúdos, tá? Não tenho curso. Já vou adiantando. Eu não tenho curso de day trade. Day trade eu acho que é muito complexo pra ensinar alguém. É o tempo mesmo. Entender de leitura de candle e tal. Dá pra pôr essa saidinha lá, nessa máxima, ele vai buscar. Viu que eu falei pra vocês que ele não vem buscar? Quando ele vai pra romper, ele não fica voltando. Pode reparar, cara. Pode reparar. Se ele vai pra romper de uma vez, ele não vai fazer mais nada. Pronto. Aí tá bom já pra mim. Vou pôr no bolso aí. Tchau. Fechou, pessoal. Hoje, realmente, só quis fazer um videozinho aí pra... Brincadeirinha, né? Operando. Falei sobre gradiente linear. Lembrei o nome. As pessoas usam como gradiente linear. Estratégia boa aí pra vocês. Tem pesquisa sobre isso. Os asiáticos usam muito. Só que você tem que saber fazer. Senão você se alavanca. É uma bomba, entendeu? Pra quem não sabe fazer, claro. Eu tenho pessoas que operam há um bom tempo fazendo isso e ganham dinheiro. Tá bom? Então, esse conceito que eu falei pra vocês, eu gosto muito. O dedo grid, né? Ensinei bastante gente a fazer isso já. Grid, entendeu? Com o gradiente linear. Então, você vai fazer múltiplos de 3. Começa com 3. Eu, às vezes, opero com 5. Depende do ponto, da exaustão e tal. Então, você vai fazer o quê? Trabalhar. É subjetivo, tá, pessoal? Não é nada objetivo isso daqui. Objetivo é um robô. Os robôzinhos meus são objetivos. Eu sou subjetivo. Eu não tenho esses pontos de entrada definidos. 100%. Tem vezes que eu faço range de 150. Tem vezes que eu faço range de 100. Tem vezes que eu faço bastante volátil. Eu sei que vai ter notícia 3 tours, por exemplo. Faço range de 300. Entendeu? Então, a gente tem que ficar ligado a isso. Como eu tenho os indicadores aqui que mostram bastante coisa, ajuda eu. Então, aqui, ó. Meu, não cai na bobeira, né? De você posicionar aqui o teu, né? Na região. Trabalhar com região, né? Aqui, ó. Vou deixar blue aqui. Região de preço, né? Espanha. Essa região de preço vai trabalhar e essa daqui. Não caia na bobeira de 1. Entrar com um lote cheio. Posiciona, meu. Posiciona. Entendeu? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo do teu range. Mercado não é... O indicador não... Confia muito em indicador, entendeu? E nem em range. Olha, distribui. Distribui o lote. Que ele vai pegar... De repente, ele pega 1, ele volta um pouquinho e você sai com esse 1. Aí, se ele voltar, você posiciona esse 1 de novo. Aí, se ele pegou 2 e voltou e pagou 2, sai com os 2. Viu? Aqui, você posiciona 2 de novo. Ou espera pro range de baixo. Aí, já não é mais 9. Ele vai subtrair pra 3 aqui ou pra 6. Aí, talvez... Entendeu? Então, você vai trabalhando. Trabalhe o preço. Entenda isso. Pesquisa sobre isso. Estude sobre isso. Estude sobre o que? Manejo. Nem sei se é assim que escreve. De ordem. E... Pra você trabalhar o preço. Tá bom? E, infelizmente, no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem isso, né? A galera não é muito fã de... De sequias. Gota de entrar aqui no... Né? Aqui e sair lá. Eu não faço isso nem só se me amarrar. Eu fico aqui brincando no meio do caminho. Se vem contra que for um... Coisa e eu tô cheio aqui, eu zero. Tô nem aí. Recomeço. Zero emocional. É zero. Meu emocional pro day trade, ele é zero. Hoje. Mas já fui muito medroso, né? Alguns dias eu tô mais, né? Emocionado, vamos dizer. Ontem mesmo foi um dia que com o robô eu mesmo saí de um trade na mão do robô. Um trade que pagou 3 mil reais. E eu saí com... Acho que um lucro de 300 só. 200, 300, sei lá. Entendeu? Até postei nos stories lá. Mas o robô fez 3 e 500. Né? Então se eu tivesse deixado, teria feito um lucro maior. Mas enfim. É... É assim que é. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Né? Um conteúdozinho aí pra vocês. Que... Tomara que vocês, né? Tenham a visão de mercado que... Não é difícil. Isso aqui é bem de boa. Mas exige bastante esforço, dedicação. Tá bom? E... Enfim. É o que há. Operando na mão aí. Sem pilinha aí. Tá bom, né? Amanhã é outro dia. Um dia eu posto mais conteúdos desse aí operando. Mas eu gosto muito. Esse é um modelo que a gente chama de... Scalper. Ó. Pra quem não entende o que é Scalper. É entrar e sair em operações em minutos, no máximo. Até segundos. Tá bom? Trabalhando a distorção do preço. E é isso aí. Sucesso pra você. Bons trades. Se for inscrito no canal, se inscreve. Dá uma forcinha aí, né? Curte, curte, curte aí. E tamo junto.